Bom, gente, vocês vão precisar de uma toca de rede, canudos, uma agulha chamada esmina, que ela é própria pra fazer crochet braids, e ela é muito boa e baratinha, encontrando material de fazer costura, essas coisas assim, e o principal, o jumbo, esse é o jubão, que eu comprei lá no Mercado de Madureira, não, foi lá em Madureira, na casa das piscinas, ele vem de 360 gramas e ele é da cor 33, ele é da cor um vinho bem escurinho, assim, bem escuro, achei ele lindo, primeira vez que eu coloquei um vinho, porque eu sempre quis colocar. Eu começo a tirar o elástico de um das mechas, porque ao todo são seis mechas, se não me engano, seis ou cinco mechinhas que vem nesse pacote de jubão. E o que eu vou fazer? Vou desfiar as pontas dos dois lados, pra, na hora de enrolar o cabelo no canudo, não precisar pegar aquelas mechas chiquinhas e prender ele no canudo, porque o próprio cabelo já vai prender ele e já vai fazer essa função, e vai ser mais rápido e prático pra fazer. Depois vocês vão pegar uma mechinha bem pequenininha, e, como disse, vão desfiar um pouco mais as pontas, vão deixar bem fininhas, pra gente começar a enrolar elas. Eu pego o canudo, e vocês podem pegar um palito, um palito de churrasco, eu peguei um pente, a ponta do pente, e encaixei no canudo, pra ele não ficar mole, pra dar mais firmeza na hora de enrolar o cabelo no canudo. Esse canudo com o palito, vou torcer o cabelo ali no meio, e vou começar a enrolar na parte que tá mais dura. Aí, enrolei uma parte mais... que não tava tão dura. Mas, daqui a pouco, eu comecei a enrolar na parte dura, e foi enrolando, 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 até acabar. E, como eu disse, vocês não vão precisar de amarrar com a Maria Chiquinha no canudo, porque o próprio cabelo já vai fazer essa função. Música 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 Depois, é só você tirar o palito do canudo, e fazer isso no resto de todos os cabelos. Música Depois, eu peguei um pote e coloquei todo, 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 todos os bigodinhos de canudo ali no pote. Botei uma água pra esquentar, peguei um creme hidratante de cabelo normal mesmo, dessa preferência. E agora, depois com a água toda quentinha, tem que ser muito quente pra dar aquele choque térmico. Vocês vão colocar no pote e esperar ali por 5 minutos, mais ou menos, 5 minutos ou 3. Se vocês preferirem, vocês podem colocar uma água depois, depois de passar 5 minutos, colocar uma água fria ali dentro, pra dar mais um choque térmico, pra ficar mais firme os cachos. Música Depois, é só pegar com muito cuidado, porque tá muito quente, né? Depois, é só pegar com muito cuidado e colocar os bigodinhos numa toalha pra secar um pouco. Música Eu gosto de tirar o cabelo no bigodinho já ele úmido, não tomo molhado, mas ele úmido porque assim, eu acho que fica mais fácil de tirar porque ele seco, eu acho que fica mais difícil. Não sei, gente, é a minha preferência. Mas se quiser esperar secar bem, vocês podem. Vocês podem fazer isso, mas eu prefiro fazer ele úmido mesmo, que já ele vai cair no comprimento que eu quero. Música Depois eu peguei um suporte, peguei um pote pra fazer um suporte ali, pra botar a minha touca e vou começar a fazer o método do crochê braids. Bom, pra quem não sabe fazer esse método, é muito fácil. Vocês vão pegar a agulha esmina, vão passar lá na rede, depois vocês vão abrir a agulha, esse cacho na agulha e vão puxar. Nisso quando puxar, vai criar um tipo de manichiquinho, como se você tivesse amarrar. Vocês vão amarrar ele, dar uns três nó, dois nó, tá bom já. E é isso gente, vocês vão fazendo isso na rede todinha, sabendo que tem que separar bem as mechas, sabe. Tem que separar bem, pra não ficar com um buraco gigante na peruca. Eu falo pra vocês deixarem um foco mais pra cima, acima da cabeça assim, aqui em cima da cabeça, e no meio da cabeça também. O resto pode deixar um pouco mais separado, mais desfocado. Mas foca mais, coloca cabelo em cima e no meio da cabeça. Pra prender essa peruca, vocês podem comprar um tic tac, que custa um real, na loja de cabelo, ou uns pentezinhos assim, que vem em várias laces assim. É super baratinho, deve ser um real também. Ou então, vocês podem pegar uma trança, fazer uma trança no cabelo, em volta toda, na cabeça aqui, e costurar esse cabelo, a peruca, na sua cabeça, que não vai soltar por nada. Vocês podem balançar. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que façam, porque é muito fácil. Só é um pouco trabalhoso, mas fica lindo o resultado, tá bom? Um grande beijo, um grande beijo. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, comentar, me seguir nas redes sociais. E é isso. Todas as informações que vocês quiserem vão estar aqui embaixo na descrição. Um grande beijo, e até mais. para ver o vídeo. E é isso. E é isso.